Bom dia, bom dia, bom dia, vem para cá, vem, 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 eita, vem, bom dia, bom dia, bom dia, e aí galera, e aí galera, olha só, quanta alegria, E aí, Tião? Já foi caminhar? Não, eu não fui. Quantos pãozinhos você já comeu? Bom dia. Agora que o... Bom dia. Já tá lutando com o pão aqui. Bom dia, amor. Hã? Já tá lutando aqui, ó. Olha a cara do pão, ó. Olha aqui, ó. Um outro. Queijinho, ó. Queijinho derretido, ó. Que pãozinho, meu irmão. Chape dele, filho. Chape dele. Quantos pãozinhos desse já foi, Tião? É o primeiro. Hã? É o primeiro. É o primeiro. É o pai que é pão doido. A bolinha tá reunida aqui, ó. Olha, Gabel. Que abaninha que eu cheguei comendo. A Gabel tá no carro, né? Eu vou na academia. Você viu? Gui, essa abaninha já chega querendo, ó. É, não dá, não. Não pode. Ela tá de dieta. Mas não quer, tia.